E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o lançamento da Cássio G-Shock, que é esse modelo aqui, que é o Cássio G-Shock DW-56LS. Essa letra LS significa Line Summer, ou seja, em português, linha de verão. Eu vou mostrar para vocês em detalhes tudo o que você precisa saber sobre esse relógio aqui, caso você venha querer comprar ele, tá bom? Então você já vai saber do que se trata e o que está te esperando, caso você queira comprar. É isso aí galera, vem comigo para a gente não perder muito tempo. Então galera, primeiro eu vou passar aqui para vocês as dimensões desse relógio, peso e como ele fica no pulso, beleza? Primeiro eu vou passar para vocês o peso desse relógio. Como dá para ver aí, é um relógio bem leve, apenas 53 gramas. Agora o diâmetro de caixa. Como dá para ver, 43 milímetros de caixa. Ele tem aí a distância entre pinas de 48 milímetros e também tem a espessura de apenas 12 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Como vocês estão vendo, é um tamanho padrão G-Shock, G-Shock 5600, então vai servir muito bem para quem tem pulso fino, assim como eu. E para quem tem pulso largo demais, de repente, dê a impressão de que o relógio é muito pequeno, mas não é. O G-Shock 5600 tem um tamanho confortável para a maioria dos pulsos, da maioria dos usuários, sendo ele masculino ou feminino. Ele tem esse bezel aqui dele em borracha, a pulseira também em borracha, o passador em borracha também, a fivela em aço inox, sempre muito bem-vindo. A outra pulseira é exatamente igual. Por dentro ela tem esses carocinhos aqui, que de repente possam incomodar as pessoas que usam o relógio um pouco mais apertado, assim como eu. A caixa dele é em resina, nesse modelo aqui a caixa é verde, como vocês conseguem ver aí. A tampa traseira é toda em aço, parafusado, e aqui embaixo vem as descrições técnicas do modelo. Aqui é cristal mineral, aqui na frente. Os botões são em aço, pena que eles não tenham fácil acesso, principalmente se você estiver de luva, então de repente você vai ter algum trabalho aí para acionar os botões, caso você esteja de luva, tá bom? Os parafusos aqui, que ajudam a fixar o bezel, são em aço inox também. E esse relógio tem uma resistência a água de 200 metros de profundidade, lembrando que ele não é um relógio de mergulho, beleza galera? Aproveitando que você está aqui, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, não sabe do que se trata, eu sou Ednilson, faço vídeos de diversos relógios aqui no YouTube, tem muitos vídeos aí no meu canal, principalmente de relógios de choque. Eu peço para que você se inscreva aí no canal, acione o sininho, dê uma olhada na descrição, que tem bastante coisa importante lá, e se você se inscreve no canal, acione o sininho, toda vez que eu postar novos vídeos aqui no canal, você vai ser notificado, tá? Porque eu posto sempre vídeo, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, e caso aconteça de ter algum vídeo extra, eu posto toda vez, quarta-feira, meio-dia. Voltando aqui para o relógio, agora eu vou passar para vocês as funções que esse relógio possui. Aqui ele está no modo hora, alarme, contagem regressiva, cronômetro, volta à hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora, é só você pressionar aqui o botão superior esquerdo, que ele é um pouco mais afundado propositalmente, para que você não acione ele sem querer. Vai começar a piscar aqui o numeral, para você mudar o numeral que está piscando, é só você apertar o inferior esquerdo, que você muda o numeral que está piscando, como vocês estão vendo aí. Para fazer a alteração desse numeral que está piscando, é só você pressionar aqui, o superior direito, se você apertar e soltar, ele avança de 1 em 1, se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido, beleza? Esse tipo aqui que eu fiz, vale para qualquer um que esteja piscando. Eu estou mexendo aqui no dia do mês, mas vale para a hora, minuto e o ano também, que é esse 20 que está aqui em cima. Feito todos os ajustes do calendário e da hora, o relógio vai voltar para a tela inicial, que é quando fica piscando o segundo. Você simplesmente aperta aqui, ó, o superior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Agora eu vou passar para a próxima função, que é o alarme. Para você fazer a configuração do alarme, é exatamente da mesma forma. Você pressiona aqui, ó, o superior esquerdo, vai começar a piscar aqui o alarme. Você aperta o inferior esquerdo, ele vai mudar. Para você fazer a alteração desse alarme, é só você pressionar o superior direito, tá? Apertar e soltar, avança de 1 em 1, se você apertar e segurar, ele avança rápido. Isso vale para a hora também. Para você parar de piscar, é só apertar o superior esquerdo. Mas antes eu vou mostrar para vocês que esse relógio também tem a função de alarme programável. O que seria isso? Você pode programar o relógio para tocar o alarme somente numa data específica do ano. Você faz isso simplesmente apertando aqui, ó, inferior esquerdo, até que ele chegue aqui em cima. Agora aqui é o mês, ó, você pode configurar o mês que você quiser. Aperta novamente o inferior esquerdo e agora ele mudou para o dia do mês, ó. Você aperta aqui, você pode configurar. Feito isso, você aperta o superior esquerdo, ele vai parar de piscar. E agora o alarme só vai tocar nesse horário, meia-noite e 20, dado mês 4, dia 9 do 4, tá bom? Ou seja, o alarme passa a ser anual. Para você poder apagar, é só você fazer o processo igual, né? Você aperta o superior esquerdo, vai começar a piscar. Você vai mudando. Quando chegar aqui, você aperta e segura até que apareça somente o tracinho ali no mostrador. Tá vendo? Apareceu o tracinho, você muda e aperta e segura para ir mais rápido até que apareça só o tracinho novamente. Apareceu só o tracinho, você aperta o superior esquerdo e ele vai parar de piscar. Ainda no modo alarme, se você pressionar o superior direito, você ativa ou não o alarme juntamente com o bip de hora. Tá aqui, ó. Se você deixar assim, você desligou o alarme e o bip de hora. Se deixar somente esses risquinhos, você ativou o alarme. Se deixar só o sininho, você ativou o bip de hora. Se você apertar os dois, você ligou tanto o alarme quanto o bip de hora. Aqui é a contagem regressiva. Para você ativar a contagem regressiva, é só você apertar o superior direito. Vai dar início à contagem, sendo que ela tem uma contagem máxima de 24 horas. Para você parar, você aperta o mesmo botão. Para resetar, é só apertar o superior esquerdo. Caso você queira configurar uma contagem diferente, é só você apertar e segurar aqui, ó. Superior esquerdo. Vai começar a piscar o numeral, você pode mudar com o inferior esquerdo. Até que fique piscando aqui o numeral que você quer. Eu vou botar aqui somente 5 segundos aqui no numeral de segundos aqui. É só você apertar o superior esquerdo que ele para de piscar. Para você dar o start, já mostrei, é só você apertar o superior direito, que o alarme vai tocar durante 20 segundos e vai parar. Ele vai tocar, depois de 20 segundos ele para e volta a marcação que você já tinha deixado aqui. No meu caso, foi 5 segundos, que eu botei somente para exemplificar aqui no vídeo. Cronômetro. O superior direito vai iniciar a contagem. O mesmo vai parar. Superior esquerdo, você zera o cronômetro. Feito todos os ajustes e mostrando como que você faz o ajuste de cada função, ele vai voltar à hora inicial. Ainda aqui no modo de hora, se você apertar o superior esquerdo, vai começar a piscar aqui o indicador de segundos. Você pressiona aqui o inferior direito, que você ativa ou não o modo 24 horas. Está vendo? Você ativa ou não o modo de 24 horas. Eu vou deixar ativado. Para parar de piscar, você aperta o superior esquerdo. Esse relógio aqui possui luz. O botão de acionamento de luz é aqui, o inferior direito. Eu vou apagar a luz do cenário aqui para que vocês vejam a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Como dá para ver aí, a iluminação é perfeita. Você consegue ver a hora no escuro sem problema nenhum. Esse relógio aqui também tem a função de que a luz pisque em sincronia com o alarme. Para você ativar essa luz, é só você apertar e segurar o botão superior direito. Vai acender esse balãozinho aqui. E para quem tem Cássio, Cássio G-Shock, Cássio Standard, talvez já conheça essa função. Agora eu vou voltar aqui na parte da contagem regressiva para mostrar para vocês essa função em funcionamento. Como vocês viram aí, a luz toca em sincronia com o alarme, tá? Isso vale para qualquer alarme que esteja ativo no relógio. Seja o alarme diário ou o bip de hora, essa luz vai se acender da mesma forma. Esse relógio foi lançado em par, né? Como vocês estão vendo aí, ele tem a versão azul com verde e a versão transparente com coral, tá? Exatamente o mesmo relógio, as funções são as mesmas, só o que mudou aqui foi a cor. A Cássio está numa pegada aí de fazer algumas linhas coloridas, né? Tem o F91W, tem as versões dele colorida e transparente também. Ela recentemente lançou também a versão do Cássio CA53W, também colorida. E são os mesmos relógios, eles só deram uma repaginada na aparência, né? Mudando a cor, incrementando algumas coisas de cor no relógio, mas o relógio é sempre o mesmo. Como você pode ver aqui, até o número do módulo é o mesmo número, a referência é exatamente a mesma, como vocês podem ver aí, WDW5600LS. Esse LS significa Line Summer, em português seria alguma coisa do tipo linha de verão, né? Da Cássio G-Shock. Isso é bem comum eles fazerem isso com a linha, com a plataforma 5600 ou 6900, até porque são as plataformas, acredito eu, que sejam mais populares dentro da Cássio G-Shock. Na minha opinião ficou muito bonito, tá? Muito bonito. Ainda assim é um G-Shock, se mantém com todas as qualidades aí do G-Shock, né? Eu não curto muito esse lance de transparência, tá? Não sei se eu compraria, mas somente por ser transparente, tá? Eu não curto esse lance de transparência, mas são sim relógios muito bonitos, tá? Esse daqui, diferente daquele cristal, existem dois tipos de transparência. A transparência gelo, que é essa daqui, como vocês estão vendo, ó. Ela não é completamente transparente, deixa eu botar aqui no outro pra que vocês possam ver, ó. Tá vendo? Ela não é completamente diferente, ela é meia turva, meia fumê. Essa daqui é a gelo, e tem a cristal. A transparência cristal, ela é 100% transparente, né? Que seria aquela que fica amarela com o tempo. Esse aqui não vai ficar amarelo com o tempo, ele vai ficar sempre assim com esse aspecto de... Fosco, né? Ambos, tá? Tanto o branco quanto o azul, eles não amarelam, tá bom? É... A não ser que você use produtos químicos, né? Tipo você toma banho com o relógio, usa aí shampoo, essas coisas assim... Produtos que não são indicados para a limpeza do seu relógio. Aí, com certeza, você vai estragar essa transparência aqui. Se você não toma banho com o relógio, né? Evita que ele seja exposto a produtos químicos altamente corrosivos. Com certeza, ele vai se manter nesse aspecto aqui por muito tempo. Então, esse aí foi o Cassius G-Shock DW-5600 LS, ou seja, Line Summer. Beleza? E aí, galera? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Já que vocês já assistiram o vídeo e tal, conheceram esse novo lançamento aí da Cassius, que é o Line Summer, né? Ou linha de verão. Quero saber a opinião de vocês que me assistiram até o final. Deixa aqui nos comentários o que você acha do relógio em si. Se você concorda, se você não concorda. Se você está de acordo com a minha opinião. Caso você não esteja também, não tem problema nenhum. Mas eu peço que, de alguma forma, vocês interajam com o vídeo, tá bom? Dando o seu like, que é muito importante. O seu comentário. Enfim, qualquer coisa que você fizer já ajuda bastante na divulgação aqui do meu canal no YouTube. E também quero deixar o recado da nossa loja, tá? Que são vendidos vários modelos lá na nossa loja. De todas as várias marcas, modelos, tipos, masculino e feminino. O link pra você poder acessar a nossa loja tá aqui na descrição. Só você dar uma olhada lá. Aproveitando que você já vai estar olhando a descrição, tem também o link do grupo do WhatsApp, tá? Você pode clicar no link e você já vai ser direcionado diretamente lá pro nosso grupo. E nesse grupo é falado sobre tudo, tá? Dentro da relogiaria, claro. E se você quiser, você também pode fazer o anúncio do seu relógio lá, né? Desde que você respeite as regras do grupo e principalmente os integrantes do grupo também. Tendo dito isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, você dá um like, comenta, pergunta, compartilha. E é isso aí, galera. Valeu. Fui.